Pro São José Olha a bola entrando Gol Do São José Tava ali na bola Na batida Ai, ai, ai A cobrança veio de escanteio direto Emoção no domingão Nossa, eu tô me sentindo na montanha russa Do parque de diversões, hein Lá vem o Joãozinho Gol Do São José Joãozinho dominou Encarou a marcação Bateu de chapa no cantinho Tirando do goleiro Kelvin O goleiro Kelvin a fim de emoção hoje, hein Olha como bate bem o Joãozinho Dois São José Zero Blumenau, Fabinho É, não colocou o pé da bola novamente, né E com o Joãozinho não tem essa, né Capitão contra capitão Boa bola pro Caio Pode dar cruzado Defesaça do Lucas Pera um momento no jogo agora, né Belo passe ali do Deivão Deivão deu um belo passe pro Caio Obrigando o Lucas a fazer uma grande defesa São José da marcação Escanteio pra equipe do Blumenau Já cobrada a bola do Thiaguinho Parou no meio do caminho ali Vem se embora o Thiago cabeça Pode dar no gol A bola vai por cima com defesa Do Kelvin Escanteio pro São José Agora ficou animado Agora o Thiago cabeça sai Em velocidade Num pra um ali Joãozinho cruzado Na trave Quase, quase o gol do Vandinho Terceiro do São José Colocou na esquerda Deivão Limpou a marcação Tava por ali o Lucas Mas não conseguiu pôr pra dentro Reposição rápida, hein Superioridade numérica Olha o Vandinho pra fazer Defendeu o Kelvin Marcinho Que faz a defesa Acabou desperdiçando Que seria o terceiro gol agora, né Olha a cara Não teve a mesma tranquilidade Que o Joãozinho teve Foi bem demais O Marcinho pra defender Olha as odds na tela Hein 100 Rapaz Pra virar do Blumenau Hein Agora é a hora, hein Quem acredita na magia É